Eva aí Tá falando ela não, tô invocada Por quê? Você tá passando roupa pra quê? É, passando roupa pra quê? Na hora de sair é esse inferno Não, não é na hora de sair, é a vida inteira A passação de roupa, passa roupa, dobra roupa, lava roupa, compra roupa E é um desespero danado com um calorão desse Tem que ficar nessa correria, arrumando pano pra tampar a cu Mas a Eva me paga No dia que eu morrer, que eu chegar lá no céu Na hora que eu for entrando, quer falar comigo Oi, você chegou, seja bem-vinda Eu vou falar bem-vindo um caramba Eu quero saber quem que é a Eva Me apresenta pra ela Que eu já vou chegar pra ela, já vou me meter na cara que é a piranha Vagabunda, tá tudo culpa dela Que é a safada É, reganha lá pra tal do Adão, catarata Meu Adão também não vai passar batido, não Reganha pra ele lá E agora a gente fica aqui pagando pás Tá a vida inteira aqui, ó Passa, lava, dobra, guarda Compra, engorda, encerra o caralho Emagrece, encerra, tem que comprar outra de novo E é uma vida de mexer só e pano a vida inteira por culpa dela Calorão desse Imagina se a gente poder sair pelada Pegar só a bolsa agora, jogar no lado E tô indo embora Batendo a bunda pra tudo quando é lado E ninguém repara, ninguém vê, ninguém enxerga o que é normal Só por conta que a piranha, ela deve tá lá Ai dela, se ela tiver sentada lá, que ela saiu no paraíso ainda Cabelão, deve ter um cabelão lá, cheio de piões Bolado lá Jogado, bomba fora, sentada Ela pôs de modo de preguiça Que deve ter uma cara também Sonsa Misericórdia, mãe, a Eva Misericórdia, a Eva, um caralho A Eva tá culpada disso tudo que eu passo Sem contar as duas no parque Eu vou falar com ela pra cada um Ainda bem que ela não morre mais Porque ela vai apanhar muito Eu vou falar com ela pra cada um que nasceu com esse parque Você vai levar um soco Porque é culpa dela Se não fosse ela, ninguém ia ter Ainda bem que ela vai levar um soco